O que vai acontecer aqui agora? É uma situação bem simples e prática. A ideia é falar sobre o que nós estamos fazendo, qual é a ideia do esporte, para que a torcida venha nos ajudar cada vez mais. Uma equipe que foi campeã da Copa do Nordeste, campeã pernambucana, e está na zona de classificação próxima a Libertadores, praticamente desde o início da competição. A gente precisa muito que a torcida continue nos apoiando e com essa força, que junto com os jogadores, com o elenco, com a diretoria e com nossos atletas, vai nos levar cada vez mais à frente, cada vez mais vitorioso. Então eu queria que cada um dos atletas que estão aqui, vão dar um pequeno depoimento e chamar mais um pouco a nossa atividade para nos ajudar. Nós estávamos numa situação muito diferente da que o esporte vive hoje, onde a gente passou praticamente o segundo turno, até antes, na zona do rebaixamento. E o nosso torcedor nunca nos deixou, pelo contrário. O torcedor veio, nos apoiou. Eu lembro que no último jogo, no jogo do descenso contra o Náutico, mesmo nós perdendo aquele jogo, o torcedor nos apoiou e nos aplaudiu. Então a gente convoca o nosso torcedor para nos ajudar nessa caminhada que a gente tem pela frente. A gente conta com esse torcedor do Náutico. Passa a bola para o Náutico. Nós, junto com a nossa torcida e nossos torcedores, conseguimos o mesmo objetivo que nós conseguimos praticamente em 2007 ou 2008. Conseguimos todo mundo aqui, todo mundo junto. A torcida vinha montava aqui no equipe, nos apoiava no início ao fundo. E quando a Elisa despeçada vinha aqui, vinha com medo de jogar contra o esporte. Esperamos que a partir de agora, a partir desse momento, que é tão bem na tabela do brasileiro, esperamos contar com a força máxima delas e nos apoiava no início ao fundo. Pega aí, você já está do lado. Aproveita. Como deu mal, como o Náutico falou, né? Convoca o nosso torcedor para que eles possam montar o estádio e nos apoiar. Quando a gente vinha jogar contra o Náutico 2019, quando a gente jogava contra o esporte, a gente estava vencendo o jogo de 2x0, o torcedor continuou apoiando o esporte e o esporte conseguiu virar o jogo para 3x2. Então, acho que a nossa maior força dentro de casa, é claro que nós somos um jogador bom e forte, mas é com a ajuda do nosso torcedor. Então, a gente espera que no domingo eles possam aparecer, que possam ser o 12º jogador, que possam nos apoiar ali, nessa nossa longa caminhada, que o trabalho do Brasil é muito longo. Então, espero que junto com ele a gente possa fazer o ganho de campeonato brasileiro.